A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção, Fraudicec! Aqui é o DedSec, o verdadeiro! Mas o quê? Vocês foram iludidos, usados na verdade. Quem? Como vocês passaram pela segurança? Com muita facilidade. Eu sou do DedSec Real, lembra? Peraí, quem disse? O Deus do DedSec te escolheu? Você tem certificado com firma autenticada? Nós temos o Bugley. Bugs? Todo mundo tem o Bugs. Há várias cafeterias bem avaliadas em um raio de duas milhas. Olha, eu entendo. É muita coisa pra assimilar. Só precisam saber que o Rudolph Peck mentiu pra vocês. Eles sabem do Peck. Eles podem saber do vírus também. Vírus? Continue. Cala a boca, véi! Se vocês deram um passo maior do que as pernas, nós podemos ajudar. Que se dane. Nossa equipe tá liberando um vírus que vai parar o trem na estação de Waterloo. Disseram que ninguém ia se machucar, mas... Pronto. Não foi tão difícil, foi? Agora reflitam sobre o que fizeram. Tenho que ir. Tchau! Por que você contou pra eles, porra? A segurança era mais fraca do que suas desculpas pra não começar aquela dieta. Sim, eu li o seu blog. Então eu dei uma olhada no vírus. Ele não vai só parar a British Rail. Ele vai descarrilhar um trem. Porra! Quando entrarmos no sistema da estação Waterloo, é só hackear o trem correto e ativar manualmente o sistema de freio. Vai ser fácil. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Albion isolou a estação Waterloo, mas eu identifiquei duas entradas possíveis. Uma através da obra do lado noroeste e outra pela ponte do lado nordeste. Entendi. A CIDADE NO BRASIL 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 Essas merdas vão! Nós temos que fazer uma coisa... ...e o que será? ...e o que será? Aonde será que foi? Deve saber. Porra! A fosca! Estou sem balas! Recarregamos! Segue-se! Muita atenção! Para sua segurança, por favor, fique em casa, sempre que possível. B ou fora? O que será? Ai, Deus! Aquilo era uma pessoa! Você está aí? O que será? O que será? O que será? Está piorando as coisas. Estou enviando provas das adoráveis travessuras do falso DedSec para a mídia. Espalha para todo mundo. Só existe um DedSec. Falando nisso, o que faremos com os outros moleques do DedSec falso? Não podemos ficar com eles. Eu prometo que dou comida e limpo a caixa de areia todos os dias. Adicionei eles aos meus contatos. Eu agradeço. Pois é! Eu vou ficar com o truque! Eu vou ficar com os meus contatos. Eu vou ficar com os meus contatos. Eu vou ficar com os meus contatos. Obrigado.